Atenção, você que já está cansado de ouvir promessas de campanha e depois é deixado pra escanteio, agora chegou sua vez, vote para um animal. É o animal. E ponto final. É um animal, para vereador, ele é competente, é inteligente, é trabalhador. PMB 35, 520. A confiança é total, dessa vez pra um animal, vamos votar pra vencer. É um animal, para vereador, ele é competente, é inteligente, é trabalhador. É um animal, para vereador, ele é competente, é inteligente, é trabalhador. PMB 35, 520. Atenção, você que já está cansado de ouvir promessas de campanha e depois é deixado pra escanteio, agora chegou sua vez, vote para um animal. É um animal, para vereador, ele é competente, é inteligente, é trabalhador. Caro amigo eleitor, esta eleição é legal, nesta vez pra peleador, vamos votar no avião.